E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta trazendo mais um vídeo e dessa vez é LOL E eu tô aqui jogando contra a Booty e tô com o Jonathan Diz oi Jonathan Oi, tô de Catarina bolada É, eu vou no mid e eu vou fazer um vídeo rápido Porque não deu tempo de produzir um mega vídeo Até porque a gente perdeu todas as partidas Ficou muito ruim Essa é a realidade Então vou fazer um vídeo bem rapidinho Só eu treinando com a Catarina Deixa eu mostrar Catarina não, é a Leblanc Deixa eu mostrar a minha skin nova da Leblanc É a Leblanc cruel Me lembra a Cruella Provavelmente, quer dizer, é não Provavelmente não É uma referência à Cruella Dos Dálmatos, né Então eu tô muito apaixonada por ela E aí eu tô treinando com ela Porque eu não faço ideia de como jogar com ela E aí é isso Vamos lá Se vocês quiserem ver mais vídeos assim Se inscreve no canal E dá seu gostei Não esquece, tá galera? Um beijo E vamos pro vídeo 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 Vamos pro vídeo E vamos pro vídeo E vamos pro vídeo